MÚSICA SEGA MÚSICA 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 Oh, yeah! Take that! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Metal Sonic Genesis Mod Get ready! Three, two, one, go! I beat you every time! Got it! Troll! 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 O que é isso? Em primeiro lugar! FIREWORK! Pony the race! DROKE! Ruin the race! Show me more boots! Love! A CIDADE NO BRASIL 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 Longfish! Got it! Twister! First rail! Hot Rod! Cool! Ice! Boost! Go! 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 Blowfish! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Но que é isso? . 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 Vamos fazer isso em outra vez! Location unlocked Select an event Race, B-Class, Character Select, Metal Sonic Speed 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 Se inscreva no canal. 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 e... 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 Tchau, tchau.